Hey, mores! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, né? Venho trazendo mais uma dica, assim, maravilhosa para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rosa mosqueta, o óleo de rosa mosqueta. Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, fica à vontade, que esse canal é nosso. Então, sem mais enrolação, bora lá para o assunto principal do vídeo? Bom, gente, como vocês viram aí, né? Trouxe um vídeo falando lá daquela máscara detox. A máscara, assim, muito maravilhosa, muito poderosa aí para a nossa pele. E hoje eu venho trazendo mais um produto aí para você estar acrescentando na rotina de cuidado de vocês. Principalmente aí você que sofre com acne, você que sofre com cicatrizes, que sofre com manchas. Eu venho trazer para vocês hoje a solução desses problemas aí. E eu sei que está te incomodando. Gente, o óleo de rosa mosqueta. Antes de tudo, já quero dizer aí que eu não estou fazendo propaganda de nada. É meu sonho, tá? Se eu estivesse fazendo. Mas não estou fazendo propaganda de nada. Até porque, né? O óleo de rosa mosqueta, ele se encontra em várias marcas, tá? Em diversas marcas. Esse daqui é o puro. Eu paguei R$20,00, mas você encontra aí de R$80,00, você encontra aí de R$40,00. Você pode encontrar de menos. Mas o menor valor que eu encontrei foi esse de R$20,00. Esse daqui que eu comprei foi da Natus Verde, tá? Ele é muito cheiroso. Eu amei o cheiro dele. Eu confesso para vocês, tá? Que eu não iria gostar do cheiro. Porque ele vem do extrato, né? De plantas. Então eu já imaginei que seria muito enjoativo, muito forte. Mas o cheiro dele me surpreendeu. E eu consigo usar de boa. Gente, o óleo de rosa mosqueta. Ele é um produto 100% natural. E ele é prensado a frio. Ele é rico em antioxidantes, tá? Que trazem aí inúmeros benefícios para a pele. O óleo de rosa mosqueta, ele é super hidratante e nutritivo. Ele possui uma fórmula ali que penetra profundamente na pele. Ele proporciona também uma hidratação intensa. Ele vai deixar a sua pele aí macia e saudável. Ele também, gente, melhora muito a textura da pele. Ele é ideal aí para quem busca, né? Aumentar a elasticidade e reduzir também as linhas de expressões. Ele, gente, ajuda muito no clareamento de manchas. Como vocês podem ver aí, o óleo de rosa mosqueta está presente na maioria dos produtos aí para clareamento. Ele também atenua as cicatrizes. O uso regular dela ajuda a uniformizar o tom na pele. Reduzindo aí a aparência de manchas e de cicatrizes indesejadas. Bom, gente, eu uso duas vezes ao dia. De manhã cedo, eu uso ele antes do protetor solar. E quando eu vou dormir também, eu uso junto com algum sérum, tá? De vitamina C ou ácido hialurônico. Ou ele sozinho. Eu durmo com ele e retiro no outro dia. Vou mostrar um vídeo aqui rapidinho de almoçamento para vocês, passando ele nos meus cuidados noturnos. Gente, sabia que o óleo de rosa mosqueta, ele não precisa ser usado especificamente só no rosto. Ele também pode ser usado no corpo, naquelas áreas, né? Que tem cicatrizes, que tem estrias. Se vocês pararem para pesquisar, muitas pessoas que fazem clareamento em axilas, virilhas, né? Joelho, cotovelo. Caseiro, clareamento caseiro. Vai estar usando o óleo de rosa mosqueta. Porque ele realmente auxilia e ajuda muito aí no clareamento das manchas. Aqui nas minhas costas, gente, ó. Vocês podem ver que eu tenho bastante manchinhas ainda. Eu tinha muito mais manchas. E o óleo de rosa mosqueta, né? Estou usando ele todos os dias. Ele vem ajudando cada dia mais, tá? No clareamento das manchas. Para os homens aí, né? Que fazem barba, que tem barba e fazem barba constantemente. Ela também, ela ajuda muito. Por ela ser antioxidante, ela acaba ali também deixando sua pele muito mais hidratada. Então, não correndo o risco ali de ter uma foliculite, de ter uma alergia. Então, assim, gente, o óleo de rosa mosqueta é muito bom. Já tinha um tempo que eu queria comprar ele, um tempo. E eu só vim comprar ele esses tempos atrás. E aí, eu estive usando já tem um mês. E assim, gente, só benefícios. Ele é muito bom. Enquanto eu faço o uso dele, gente, não deu acne, tá? Começou a dar umas agora. Porque eu acredito que eu já vou entrar naqueles dias e tudo mais. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo que eu venho trazer para vocês hoje. Mais uma recomendação aí para você estar adicionando no seu skin care, nos seus cuidados diários. E é isso, gente. Pode apostar nesse óleo, que esse óleo, assim, é maravilhoso. Eu uso e eu aprovo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscreverem aqui no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.